Ô meu Deus do céu, ô meu pinguinho, que foi minha filha? Que hora a gente vai comer? Daqui a pouco, meu amor, você também chegou agora, vai brincar, vai dar coisa aí, daqui a pouco... Nada, eu não sei, ela falou pra eu não te contar. Cinco. Ai Deus. Quatro. Não conta. Três. Eu adoro três. Dois. Já ouviu falar da promoção dos novos peraspedes? Um. Tá bom, tá bom. Tori e Bec vão sair juntos. O quê? Mas não é um encontro, só vão sair como amigos. Tudo bem. Já sei o que a gente vai fazer amanhã à noite. Vamos ver o osso grande? Não. Vamos descobrir pra onde a Tori e o Bec vão e ver se são só amigos. Achei que tinha dito que eu podia escolher. Agora eu escolho. Mandona. Quê? Nada. Baila, baila comigo, baila, baila que eu te sigo. Pégate, ven, suéltate, não te me vayas sem as canas de voltar. Por isso, baila, baila, baila comigo, baila, baila que eu te sigo. Bésame, só uma vez, assim tenho motivo pra volverte a ver. Sinceramente, deixemos que tu fluya, nos siga dando elementos. Temos toda a noite pra que me enseñes de frente. Tudo o que sientes, me huele a que não tem nada de inocente. Como te digo que não quero falar de amor. Que se contigo, tenho que prestar mais.